Venizian no segundo boxe Atenção Foi dado a partida para o sétimo par O clássico Jockey Club de Campos Tomando a ponta, Venizian Cabeça e Pescoço, Arco de Prata corre em segundo Euphor Rose em terceiro E Pão, quarto, Dame de Jury em quinto O ponto em sexto, Valé de Rua em sétimo Que a Kevin corre em oitavo Lissana em nono, cruzam a seta dos 1.300 metros Arco de Prata tomou a ponta Um corvo inteiro, Venizian corre em segundo Um corvo inteiro, Euphor Rose em terceiro Em quarto, E Pão, quinto, Fanto Sexto, Valé de Rua, sétimo, Dame de Jury Em oitavo, Kekeven Na nona colocação, corre Lissana Cruzando a seta dos 900 metros E nas Arco de Prata tem a ponta Com dois, três, Venizian em segundo Euphor Rose em terceiro, E Pão, a cabeça Em quarto, Fanto, um corvo em quinto, um corvo inteiro Dame de Jury em sexto, Valé de Rua Em sétimo, Kekeven corre em oitavo, Lissana em nono Cruzando os oitocentos finais Na ponta, Arco de Prata tem um de dois, Venizian Corre em segundo, Ipão tomou a terceira E euphor Rose em quarto, Dame de Jury em quinto Fanto em sexto, Kekeven sétimo Valé de Rua em oitavo, ao se aproximar Da curva de chegada, do clássico Jockey, Clube de Campos, Arco de Prata tem A ponta, Venizian vai atrás dele, Arco de Prata Um corvo inteiro, Venizian corre em segundo Com Ipão atropelando, Belém a três Em frente das tribunas especiais Arco de Prata e Ipão, Venizian próximo Em terceiro, Aurélio passou o chicote Para a canhota, e entre os dois Vai brigar novamente, três animais Venizian tem a ponta, cabeça e pescoço De vantagem, Ipão corre em segundo Em terceiro, lá por dentro, Arco de Prata Venizian ponteando No rigor do cearense Vamo tem cabeça e pescoço de vantagem Ipão corre em segundo, euphor Rose atirando para dentro Corre em terceiro, Venizian é o ponteiro Aurélio pega, de canhota, vamo tendo um corpo inteiro Um de luz para Ipão em segundo Voando baixo, Valé de Rua, tenta a terceira Cruza uma paixa, venal, Venizian e Ipão Valé de Rua Junto com Euphor Rose Lutando pela terceira Depois Arco de Prata Seguem-se os demais competidores Vamos aguardar o placar para a confirmação Da nossa abordagem Aí está o Venizian, na condução do Aurélio Quéribus e Maia Três anos masculino castanho do Paraná Criação do Área Santa Maria de Araras E propriedade da Cundalaria Cacife Treinamento para Adail Oliveira Vamos ao Sérgio Rezende Enquanto aguardamos a revelação Do Fotochar entre Euphor Rose, o Fotochar revelou Que ainda foi terceiro Valé de Rua Aqui por fora, ganhando muito terreno Dez, nove e quatro É a fórmula da Triasap Tchau Tchau Tchau